Uma missão quase impossível. E isso tudo tem um motivo. Flamengo e Botafogo se encontram aqui na areia da Amazônia no próximo sábado. Mas enquanto isso, torcedores aguardam em filas quilométricas a compra de ingressos aqui no Amadeu Teixeira. E são muitos metros de fila. E em todos, um só sentimento. A insatisfação pela demora. O que você está esperando? Desde meio dia. Desde meio dia eu não fui atendido aqui. Anda só alguns metros só. Mas o amor pelo time fala mais alto. E apesar do cansaço, muitos estavam dispostos a sair de lá com o ingresso na mão. Pelo teu time, vale a pena esperar desde uma hora? Com certeza. Desde uma hora até a hora que fechar. E se não conseguir comprar, fico até amanhã aqui e compro. Só sai daqui com o ingresso? Só com o ingresso. Há quase seis horas na fila, Diego diz que vale a pena o sufoco. É, vale a pena, né? Que é uma vez, né? No ano que vem. Então vale a pena, assim, o sufoco. Tá certo. E ainda nem comeu, nem almoçou, nem nada? Não, ainda não. É paixão mesmo. E também teve gente que se preparou. Levou cadeira pra sentar e esperar. Mas por causa da demora, desistiu. Você desistiu de ficar esperando? Desistir. Desde as duas aqui é meio cansativo. Aí você trouxe a família, amigos? Amigos mesmo, pra comprar o ingresso. Só que felizmente o cansaço acaba matando a gente. E no meio de um rio de flamenguistas, surge um sobrevivente botafoguense. Você vê que a maioria aqui é flamengo. Como é que tá pra você sendo botafoguense no meio de flamenguista? Pô, pra mim, você é... é o que vale ao time, é o amor pelo time, né? Ficar aqui, se arriscar no meio de flamenguista, né? Só que aqui o povo é mais civilizado, entendeu? Do que no Rio de Janeiro.